Mua, mas por aqui você já vai rodando aqui o pior da felicidade e você indicado já vai deixando aquele like Ai, ai, mas olha lá, vai rodar, vai parar, vai parar, vai parar Ui, pirulê Nossa senhora Meu Deus, quebrou, quebrou Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pera aí, pera aí, deixa eu ficar bem posicionado aqui Galera, hoje é dia de do quadro que vocês mais gostam Fingindo ser pobre, mano, eu não sei porque eu tô fingindo ser pobre Sendo que eu sou pobre, meu irmão, ó meu microfone aqui, ó meu celular, velho E galera, o Fingindo Ser Pobre de hoje aconteceu algo incrível Eu caí no squad, os caras eram gemadaços, os caras tinham umas roupas da hora Só que eles eram muito gente boas, entendeu? Mas galera, não vou dar muito spoiler do vídeo, só curte aí e deixa o like Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Onde é que vocês estão? Nossa, velho, caí tudo errado aqui, mano Pera aí que eu já cheguei, nossa, caí na queratão, tá caindo gente comigo aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Vou tomar bala na... Nossa, velho, vou tomar bala aqui Pera aí rapaziada Vou chegar aí, tô chegando aí, tô chegando aí Chega, chega Ah, no que vem você chega Aí Dá uma luteada por aqui Beleza, beleza Ó, vocês viram as caras caindo aqui? Nunca nem vi Eu vi uns caras caindo aqui, só que eu não olhei bem pra onde eles foram não Deixa eu ver, deixa eu chegar em vocês aí, eu quero ver quem que é vocês, mano Pera aí rapaziada, tô chegando Cadê, 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 mano? Tem, 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 tem maluco lá no morro lá, lá na queratão Caraca, velho, o maluco é gemadão aqui, mano Tô jogando no squad gemadão, velho, o que que é isso? Caraca, por que você não tem aqui? Caraca, cara, fobinho, velho Ele não tem aqui não, senhor? Não tem não Coitado Eu nem reparei nele no log, mano Porra, é que, sei lá, mano Eu só jogo só pra... Só por diversão, mano, nem gasto Não sei lá, né Um skin não dá poder É que sim, rapaziada Eu jogo só por diversão, mano Eu não gasto muito com o jogo Aí, tipo assim, não tem skin Também não tem muita condição de botar, né A gente joga só pra brincar, mesmo É, é Pô, mano, é tu ganho Eu gosto de você Eu também Achei tu maneiro Quanto vocês gastaram nessa roupa aí, velho? Essa roupa aí da Imperatriz, mano? Tava vendo lá Eu queria comprar, mas não tenho dinheiro, velho Eu ia botar uma recarga, mas não deu certo Caramba, velho Tu é gemadaço, hein Tu é gemadaço, hein? Eu sou rica! Ah, mano, mas é que é assim Eu não ligo muito Tipo assim, eu não tenho Tipo assim, eu não tenho condição de botar a roupa Mas eu não ligo muito porque... Sei lá, velho Isso aí não faz diferença nenhuma Claro, é da... É da hora É da hora, mas é... Bem que fica mais da hora Você joga mais da hora, mas... É, é Todo mundo fala e eu não posso comentar nada Até ganhei umas roupinhas lá no Ouro Royale Mas nem quis colocar, mano Não achei muito sem graça Ah, tô ligado Prefiro jogar sim, mas Encontro muito cara desumilde aqui Começa às vezes a encher o saco, mas... Ah, eu tô nem aí, velho Ah, é verdade, mano Eu... Eu... Eu, assim que eu comecei a jogar uma vez Eu caí com uns caras que... Que eu não tinha... Eu não tinha... Assim que eu comecei a jogar eu usava a roupa do... Do Passei Royale mesmo Do Ouro Royale É que assim, rapaziada Contar minha história aqui pra vocês Minha história é um pouco triste, rapaziada Eu trabalho no Lavacar Trabalho no Lavacar aí Porque eu ganhei... Porque eu ganhei 30 reais 30 reais eu ganhei por dia e... Eu tenho 4 crianças pra criar E aí, rapaziada, não dá Eu até queria, eu falei com a minha mulher Vou tirar um dinheirinho aqui pra botar no jogo Minha mulher pegou a vassoura Falou, vai Vai que você vai embora dessa casa Caraca, pô Caramba, por que o que? Por que quebrou a vassoura? Não, ela pegou a vassoura pra me ameaçar, entendeu? Tipo assim, porque eu falei que ia gastar com o jogo Eu só perguntei Cheguei ali e falo Ó, ó, o maluco aí Opa, op Pera aí Caramba Caraca, rapaziada Caraca, rapaziada Nossa, mas ele tá mó longe também Ó, o cara já salvou ele Estourei o capa, véi Ô, mano, tem parede aqui Caramba, eu gostei Parece que joga bem Valeu aí, rapaziada Tem aqui, ó Pega aí É assim, mano Eu não tenho skin Mas eu sei jogar até, véi Entendeu? Tipo, eu jogo mais por diversão Tô ligado Mas tá certo, é E eu não Sei lá, eu já fui de pedir skin Mas hoje em dia eu nem peço mais, mano Porque É superficial, entendeu? Você pedia, mas não pede mais? Ah, gente, eu não peço mais Porque a galera já me xingou demais aqui, véi Os caras são muito Muito grosseiro, entendeu? Os caras são humildes, cara É, mano Tipo assim, eu cansei já de pedir, véi Os caras Eu já tomei muita Você vai aí Você vai me dar alguma coisa, véi? Eu tento te dar alguma coisa, mano Valeu, rapaziada Pode escolher, mano Pode escolher Rapaziada Valeu, na boa, meu Se vocês me arrumam Qualquer coisinha que vocês me der Aí já me alegra, véi Sério? Um dá um, sei lá, uma calça Um skin completo Outro dá skin de arma Sei lá É, é Só pra ficar o kitzinho completo Da hora Pô, mas aí sim, rapaziada Vocês têm bom coração, véi Eu encontro muito cara aqui Que é grosseiro, véi O cara começa a xingar Mas vocês eu vi que são pessoas aí Que fazem bem pra humanidade Como diz É assim, eu já passei por isso Então sei o que aí, sabe Pô, alguém enviou um Eu preciso de um colete Pô, mas valeu, rapaziada Vocês vão me dar qualquer coisinha E já me alegra, entendeu? Se eu tenho uma skinzinha de arma aí Que for pro tempo limitado Eu já fico feliz Pô, alguém enviou um colete aí, véi? Sobrando Passou o batido aí de um colete, mano? É isso que eu ia falar Você tá sem colete ainda Tu tá sem colete? Tô sem colete até agora, véi Vou te dar o meu, mano Ô, rapaz Aí sim Aí sim, rapaz Aí é bonito Ô, mano Que lindo, cara Que atitude É isso que é no jogo só, né? Ô, caraca Ligou o liquidificador Legal aí, rapaz Ligou o motosserra do Jason Legal aí Ô, mas aí Não, não Não vou pedir demais, véi Esses já tão querendo me ajudar demais Na boa Não, mano Na boa Fica aí, véi Eu vou ser muito folgado De pegar tua grosa, véi Olha o trono Ah, mas tem uma Ô, valeu, mano Na boa Você tem o trono, véi Deixa eu ver Meu Deus Eu tenho o trono aqui, ó Nunca sai Ah, o cara Você ficou colado do trono agora, véi Não quer sair Meu Deus do céu Calma aí, rapaz Ele vai tomar o capa aqui, rapaz Como que... Maluco vai ficar... Agora... Ih, rapaz O que que tá acontecendo aí, meu amigo? Eu tenho o meu próprio O meu sai, rapaz Ai Que isso, véi Ah, não Pera aí, pera aí Tentar tirar o cara dali Não vai sair, véi Ah, não, velho O maluco engessou ali no trono, véi Vou jogar outro gelo aí Não sei se vocês conseguem me tirar, véi Na moral Caraca, mano Caraca Caraca Não vai dar, não O maluco vai ficar aí até o fim das tempos, véi Ô, galera Vocês são demais, mano Ô, depois de todo mundo me adiciona aí, mano Caraca, véi Se chegar um squad aqui A gente tá perdido O maluco engessado ali, ó Chegar um squad aqui Não está com o maluco engessado na cadeira Eu vou sair e entrar Ô, mano Que isso, véi Uma ova depois Segue a cauda Segue a cauda humildade aqui, véi Na humildade mesmo Já tomou o primeiro capa Ah, não, véi Não acredito Caraca, moleque Que dia que é isso Põe o pagodinho só pra relaxar, mano Ninguém encosta nos meus amigos Conheci eles agora Mas já são meus amigos Ninguém encosta neles, véi Vou ter que liberar o poder da humildade aqui Sai daí, sai daí, véi Que eles vão cobrar o gelo Corre pra cá Corre pro cover aqui, ó Vai, véi Tem dois aqui, tem dois Ai, véi Caraca, moleque Tá vindo Meu Deus E eu tô sem kit Nossa, véi Tem nem o que fazer, mano Rapaziada Mas eu quero falar uma coisa pra vocês Vocês estavam Vocês estavam mesmo dispostos a me ajudar, mano Muito obrigado Mano, só vou falar que isso aqui é um teste, véi Isso aqui eu tô gravando E vocês tiveram uma atitude aí que foi Honrável Como diz assim, honrável Vocês fizeram uma coisa aí Vocês estavam dispostos a me ajudar, mas Mano, eu tenho roupa Eu tenho skin da hora E não preciso se preocupar, não Mas isso aqui só foi pra ver a reação de vocês Quando chega alguém sem skin na partida Se vocês tratam a pessoa bem E vocês estão de parabéns, mano Na boa? Aham Galera, mas esse aí foi o vídeo, mano Se você curtiu, deixa o seu like Vou adicionar a galera aqui pra estar jogando depois também com eles Porque eles são os caras da hora Vocês já perceberam pela atitude deles Que eles são humildes São os caras que tem skin Mas tratam todo mundo com igualdade É isso aí, mano Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri